olá criançada olá pessoal olá turminha do youtube hoje é quinta feira dia 8 de abril de 2021 é então pessoal hoje eu vou fazer um vídeo aqui abrindo os ovos da hello kitty topical de 25 gramas tá bom que é o mesmo fabricante daquele do snoop lá então vamos lá nem vou demorar muito porque o pessoal reclama aqui que eu demoro muito né mas você que acompanha meu canal já sabe né não esqueçam de deixar um like apertando o simbolo do joinha não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo compartilha esse vídeo com todos os seus amigos e você que é novo no meu canal aí se inscreva tá não deixa para depois que você esquece e ative o sininho se quiser é vamos ver como é que esse ovo da hello kitty o pessoal pediu bastante gente pediu aí quando eu gravei o o do snoop né então vamos lá não vi ainda eu acredito que as meninas vão gostar ó ó é um rosa aqui ó translúcido a cápsula né olha aí então tem um dedo e meia de altura deixa eu pegar o papel aqui ó primeiro ó ó para poder pegar definição tá são 12 miniaturas coleciona passar bem devagar aí ó o guia de coleção é um checklist né ó porque tá vendo que tem um quadrado para você marcar né então passar bem devagar vamos ver aqui agora sim vamos ver a hello kitty tá tá então tá aí então tá aí a primeira hello kitty que a gente tira tá e me siga no meu instagram oficial que é lucas caio ca-i-y-o-m-c tá lá lá eu posto as fotos de todas as minhas coleções antigas e atuais e depois vou colocar essa aqui também né pronto e deixa eu mostrar aqui ó só para constatar que são todos iguais e o guia de coleção tá então vamos ver aqui a segunda hello kitty que eu tirei bonitinho né deixa aqui vamos para o terceiro ovo quanto custa o ovo ele custa uma média de uns sete reais tá é quase igual preço do kinder ovo o tamanho que muda é a marca mesmo é um concorrente do kinder ovo né olha aí olha aí que bonitinho né deixa aqui tá então essa foi a terceira hello kitty vamos lá para o quarto ovo do dia aqui ó um salto um abraço muito obrigado para Helen Francis e o sobrinho tá sempre vendo os vídeos aqui do canal né Helen vê se você coleciona isso aqui ó da hello kitty tá é eu acho que você vai gostar quando você pegar eles salve um abraço para michelle também michelle que tá sempre de olho no meu meus vídeos aqui no canal né então vamos lá quarto ovo tiramos uma uma diferente até agora nenhum repetido tá deixa aqui do lado essa caixa ela contém 12 unidades e ela custa uns esqueci quanto eu paguei preciso vê-la só você multiplicar aí 7 né por 12 essa caixa aqui tá tá amassada por isso que tá ruim de abrir aqui ó dá uns 85 por aí né 85 vai a produção aqui tá me informando que é 35 85 né pronto quebrei tudo aqui ó olha aqui ó quinta quinta hello kitty hello kitty olha aí uma hello kitty com com flores né parece e uma roupinha vermelha deixa aqui ó sexto ovo aqui até agora nenhum repetido né e e quase que eu não ia abrir esse ovo aqui porque Ninguém pediu, né? Ninguém quis Acho que o pessoal não gosta da Hello Kitty aqui no meu canal Bom, vamos lá Para o sexto ovo Sexto ovo Parece que é um repetido Já logo de cara já vi Tá? E eu deixei passar batido, né? Esse das flores aqui, ó Agora que eu vi é repetido também, ó Então nós já temos dois repetidos, né? Tem que prestar atenção aqui, ó Vamos lá Vamos para o sétimo Vamos lá Bom, essa daqui parece que é diferente Parece Ó Tá? Vou deixar aqui, ó Vou arrumar essa mesa aqui Que já tá cheio de ovo Bom, então vamos para o oitavo aqui, né? Já Já começamos a tirar repetido, né? Veio dois aí E a gente sabe que A Topical gosta de mandar repetido, né? Então vamos lá Então vamos lá Já fiz uma limpeza na mesa aí, né? Como vocês puderam observar Olha aí, mais um repetido, né? Olha aí Aqui Então agora A gente só tem dois repetido aqui Então vamos aqui para o nosso O nosso É É o nono, né? Então vamos Torcer para não vir mais repetido, né? Então vamos Olha aí Olha aí Esse aqui é repetido? É repetido também É esse aqui, ó Tá vendo? Tá vendo? Aqui, ó Aqui, ó Tá? Então Acho que agora Só vai vir repetido, né? Então vamos aqui E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha aí, esse aqui não é, eu tava esperando ver o revestido, mas esse aqui não é. Olha aí, tá, então vamos deixar aqui, bom, penúltimo o ovo é o décimo primeiro, né, já já vou mostrar o guia de coleção, qual que eu tô querendo tirar aqui. Já já, fiquem aí até o final que eu vou fazer o checklist, já que eles mandaram o checklist. Pronto. É, deixa eu ver, pela cor aqui parece que é diferente, ó, é uma Hello Kitty com uma prancha de surf, né, ó. Tá, então vamos deixar aqui, ó, bem aqui no meio. Vamos para o último ovo, décimo segundo aqui, ó. Quem quer, quem quiser que eu abra mais ovos da Hello Kitty Topical, deixa aí nos comentários, né, pra completar a coleção, né. Deixa eu ver, deixa eu ver, esse aqui parece que não tá colado, ó, não tá. Pela cor, parece ser diferente também, ó, tá. Tá, então vamos ver aqui, já vamos em seguida aqui fazer um checklist aqui, ó. Então a gente tirou a prancha aqui, ó, tá aqui na minha mão. Ficou faltando, isso aqui a gente não tirou, né, essa Hello Kitty aqui com um golfinho parece, né. Ó, essa terceira aqui, ó, essa aqui, ó, essa daqui, ó, essa daqui a gente tirou, ó, olha, ela aqui, ó, né. Essa daqui a gente tirou também, veio dois repetidos, ó. Ela com uma estrelinha aqui, ó, ela com uma estrelinha aqui, ó, essa aqui de vermelho a gente tirou também, ó, tá. Essa de vermelho com a bolsinha amarela aqui, ó, do lado também tiramos, que é essa daqui. Deixa eu ver qual mais aqui, ó, e a outra que a gente tirou, a gente dá um salto aqui, ó, é a penúltima aqui, ó, essa daqui. E a última é essa de rosa aqui, ó, com a mão na boca aqui, ó, né. Então, ficaram faltando quantos? A do golfinho, uma, duas, três, quatro. Aí, ó, legal. Faltando essa aqui, ó, do golfinho. Essa, essa e essa. Tá bom? Pessoal, espero que vocês tenham gostado, ó, não esqueçam de deixar o like, aperta no símbolo do joinha, não esqueçam de deixar seus comentários aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, clicando nessa setinha pra direita. Você que é novo no meu canal, se inscreva, ó, aperte aqui em inscrever-se, tá bom? É, clique no sininho aí, pra receber as notificações do canal. E me siga nesse Instagram, que é onde eu coloco as fotos das minhas coleções Lucas Caio MC. Tá bom? Valeu, até mais e tchau, tchau!